O portal AgroLink está na região oeste da Bahia e eu estou na Chimite Agrícola, converso com Fernando Andrade, que é engenheiro agrônomo. Esse ano tivemos recorde na soja, números altíssimos e também uma boa produtividade de algodão. Fernando, me conta um pouquinho, primeiramente, sobre a soja, como o clima favoreceu essa cultura e também do algodão. Sim, bom dia. Nós tivemos um ano excelente para a soja, um ano com uma pluviometria muito boa, choveu bastante durante todo o ciclo da cultura e isso fez nós do oeste da Bahia ter a produtividade que nós estamos tendo hoje. Por exemplo, aqui na fazenda hoje com 10.200 hectares, conseguimos fechar uma média de 71 sacos, sacas de soja por hectare. Então, foi um ano muito bom, muito favorável para a cultura da soja. Na cultura do algodão, ele se comporta um pouco diferente. Nós viemos com um começo muito bom do algodão devido às chuvas e agora mais, do meio para o final do ciclo, nós tivemos bastante chuva também que favoreceu um pouco de apodrecimento. Porém, isso não vai ser um fator que vai nos dar uma baixa produtividade de algodão. Vamos ter sim uma boa produtividade de algodão, a gente espera uma produtividade entre seus 300 e 320 arrobas. Porém, pelo que nós temos observado em todo o oeste, está tendo um índice elevado de apodrecimento devido ao excesso de chuva. Falando sobre o excesso de chuva e do apodrecimento, o que vocês têm feito para fazer um controle de doenças e pragas para a cultura da soja e também para o algodão? Na cultura da soja, quando se trata de fungicidas, nós fazemos um planejamento inicial durante todo o ciclo da soja, posicionando as aplicações de fungicidas nos seus determinados intervalos de aplicação e usando as determinadas moléculas, os determinados produtos melhor posicionados nos diferentes ciclos da soja. Com isso, a gente obtém uma soja mais sadia até no final e na colheita e, consequentemente, uma melhor produtividade. Na cultura do algodão, para fungicidas isso não é diferente. Nós fazemos um planejamento inicial com as aplicações fungicidas durante todo o ciclo, porém com alguns ajustes decorrentes de umidade, de altura de planta, igual esse ano, quando se trata de ramular, foi um ano que a pressão foi muito alta, porque nós estamos aqui na região de 1.800 a 2.000 milímetros de chuva. Então, algumas estratégias a mais nós tivemos que tomar. Fernando, é uma área grande e vocês têm a utilização de, por exemplo, aviação agrícola. Como que vocês têm trazido a tecnologia para o campo e também a questão da agricultura digital? A aviação agrícola nos ajuda muito por se tratar de 3.500 hectares de algodão. Acaba que o nosso operacional, se tratando de pulverização terrestre, ele fica muito limitado. Então, o avião tem nos ajudado bastante, principalmente pela utilização de baixas vazões. Por mais que nós não utilizamos vazões tão baixas em determinados momentos, é vazão de 1 a 5 litros, nós usamos aqui uma vazão média de 18 litros por hectare, 9 litros, depende. Isso facilita demais o nosso, muito, o nosso operacional. E nós ganhamos muito em rendimento e assertividade no time de aplicação. A agricultura digital vocês já conseguiram implantar aqui na Chimite Agrícola? Sim, nós utilizamos aqui de softwares de gestão, tanto de gestão agrícola como de gestão de pragas e de gestão operacional. E isso tem cada dia mais ajudando o nosso. Nós também utilizamos de softwares separados de gestão de máquinas, gestão operacional, que a gente consegue ter uma maior assertividade nas aplicações e menor chance de erro. Eu conversei com o Fernando Andrade, ele é engenheiro agrônomo da Chimite Agrícola. Eu estou em Luiz Eduardo Magalhães, Aline Merladete, para o Portal AgroLink. E aí